E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia do mendigo da S1000. Isso mesmo, hoje é dia do mendigo da S1000. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu faço vários e vários vídeos vestidos de mendigo. No meio desses vídeos tem várias trollagens que eu faço aí com o pessoal na rua, tem várias pegadinhas que eu faço. Às vezes eu vou e faço até alguma compra vestido de mendigo pra ver a reação do povo. E hoje o que eu quero fazer? Como eu comprei essa moto aqui tem pouco tempo, eu quero fazer um vídeo vendo a reação das pessoas na rua ao descobrir que um mendigo tem uma BMW S1000. Já avisei que vai dar merda isso. Eu vou encontrar um lugar pra me se disfarçar e ficar sentado em alguma calçada pedindo dinheiro. E quando passar alguém, essa pessoa resolver me ajudar, eu vou revelar que eu tô com essa moto aqui. Eu não sei a reação das pessoas, tá ligado? Esse vídeo aí já deu muito problema. Eu não sei a reação, mas eu já espero que vai dar confusão, porque muita gente acaba não gostando. Você pensa, cê tá passando na rua, vem um cara, te pede uma moedinha, cê dá uma moedinha pra ele, e o cara fala que tem uma moto dessa. Mano, é meio cabreiro, entendeu? Tem gente que procura confusão. Mas eu não tô procurando confusão não, a única coisa que eu quero saber mesmo é a reação do povo. Esse quadro tem muita história aqui no canal, eu sei que faz tempo que eu não trago ele aqui, mas eu prometo que eu vou voltar a trazer ele sempre. E pra isso eu quero que você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui, porque você se inscrevendo, eu sei que você gostou desse vídeo que você quer que eu traga muito mais. Então meu amigo, já clica aqui no botãozinho de se inscrever, arrebenta o dedo no like e comenta aqui abaixo também o que você acha. Mas vamos sair daqui de casa agora e vamos ver a reação das pessoas ao ver o mendigo da S1000. Opa, meu querido, beleza, velho? Tudo na paz do senhor ou não? Beleza, mano. Tudo na paz do senhor. Ô irmão, deixa eu te falar, velho, eu tô aqui nessa calçada aqui já faz tempinho já. E eu queria ver contigo uma coisa, bicho. Você não tem uma moedinha pra me arrumar pra comer qualquer coisa. Deixa eu falar pra você que eu tô numa pendura, velho. Esse corpo meu aqui tá difícil manter... Acho que eu tenho alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Esse dá pra ajudar você já, né? Ô, louco, irmão. Esse aqui, vixe, esse aqui dá pra mim comer um pão e tomar um... Aquele negocinho de refrigerante ainda. Aquele negocinho. Pô, brigadão, velho. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe mesmo. Deus vai te abençoar. Você é gente boa. Brigadão, hein? Obrigado. É, aqui por perto, aqui, ó. Uma padaria. É isso aí. O que é isso aí? Isso aqui é uma BM. Ué? Mas é sua? É, eu comprei ela semana passada. Ué, você tá louco? Você vai estar pegando meu dinheiro por quê? Ô, irmão, calma aí, velho. Ué? Você não devolve meu dinheiro aí, então, mano. Vai, devolve o dinheiro aí, mano. Mas eu compro a moto... Você toca a motona aqui e tá me pedindo dinheiro? Você tá maluco? Mas eu comprei a moto desse jeito. Dá meu dinheiro, mano. Dá o dinheiro. Ah, mas eu vou ter prejuízo desse jeito. Dá o dinheiro, mano. Eu tô aqui faz mais de meia hora. Vende a moto, então. Tô aqui mais de meia hora, já. Vai, compra comida, rapá. Vai, dá o dinheiro, mano. Não, fica calmo. Não quero saber de calmo, não. Você é louco? Fica calmo, vou ali com o meu negócio. Não vai pegar nada, não. Não vai montar na moto. Passa o seu WhatsApp, que eu mando uma foto minha comendo lá. Não vai montar na moto, rapá. Você é doido? Deixa eu ir lá. Não vai montar na moto. Não vai. Fica calmo, você tá muito bravo. Dá o dinheiro, mano. Tá bom, então. Então devolve o dinheiro. Você é louco? Então tá. Tá maluco? Ó, eu tava brincando com você. Ah, você tá doido. Vai, é isso aí, velho. Vai ajudar um mendigo. Tá ligado, mano. Porra, não sabia, velho. Ah, eu louco, mano. Você é doido? Como é que um mendigo vai ter um bagulho? Ah, tá vendo a reação do povo aí, né? Mas nada demais, não. Tá tudo em paz. Que bom, mano. Fica na paz. Valeu, irmão. Que Deus te abençoe, hein? Sucesso aí. Tamo junto. Você é louco? Isso foi por pouco. Achei que eu ia apanhar. Galera, se inscreve no canal aí. Porque o negócio aqui é pancada. E vamos bater aqui a 100 mil likezinhos, hein? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sentar aqui, meu amigo. Vamos esperar passar mais gente, tá ligado? Vamos passar mais gente. Fala, irmão. Tudo na paz do senhor, velho? Suave. Suave, tudo tranquilo por aí. Vou falar bem a verdade pra você. Eu tô aqui, bicho, faz umas duas horas. Você mora aqui perto? Não, mora aí na Cedão Dez. Mora aí na Cedão Dez. Verdade. Falar pra você, eu encontrei essa calçada aqui. Ela praticamente virou minha esposa. E ela não desgruda mais, bicho. Depois que eu cair nessa das drogas, da fome aí, o negócio tá feio, velho. E eu queria ver contigo se você não tem um dinheirinho pra me ajudar a comer um negócio ali na frente. Você quer comer um bagulho ou você quer usar drogas? Não, eu quero comer um pão, entendeu? Um pão, um pão. Porque eu tô com uma fome. Eu tô com fome, eu não sei minha genética gordo desse jeito, mas eu faço fome todo dia. Mas você tá com fome de verdade, então eu dou uma moeda aqui, tem uma padaria ali na esquina, você vai ali e come um pão. Eu não quero saber de voltar aqui e ver se você aqui fumando pedra, não. Não, jamais. Ficou? Jamais. Ficou? Ficou, não. Falou. Ficou aí, tio. Ô, louco, você encupila, velho. Você come um salgado ali, toma uma coca, come um pão. Dá pra comer um x-tudo com isso aqui, não dá não? Dá pra comer uma coxinha, mostra. Dá pra comer um bagulho da hora. Ô, que Deus te abençoe, cara. Não, firme, massa, mano. Mas não quero saber de passar aqui de novo, você tá aqui, não. Você é o cara, Deus vai te abençoar, tio. Deus vai te abençoar. Firme? Brigadão mesmo, brigadão mesmo. É ali na frente, padaria. É, você vai reto aqui, vira pra esquerda ali, no segundo quarteirão na esquina, você já vai achar ela já, mano. Então tá. Firme? Eu vou fazer isso. Demorou, então. Valeu, hein? Valeu. Valeu. Valeu mesmo. Já é. Nossa. Caçado, hein? Não, não, pode ficar tranquilo. Eu vou de moto aqui. Meu funcionário acabou de passar aqui. Que funcionário o quê? Essa moto o quê? É sua, irmão? O funcionário acabou de passar aqui e deixou ela pra mim voltar embora. Você tá doidão, rapaz. Acabei de te dar cinco cão aqui. Você comeu um salgado. Quero ver se você ia pra qualquer lugar agora, irmão. Irmão, devolve a chave. Devolve o meu dinheiro, cão, parceiro. Você tá doidão. Você não vai pra lugar nenhum, não. Mas você acha que cinco conto vai fazer a diferença na sua vida, mano? Na sua vai, não vai. Então tô aqui, ó. Seu dinheiro de volta aqui, ó. Tô seu dinheiro de volta aqui, então. Então vai, chega aí. Dá meu dinheiro aí, parceiro. Você tá louco, rapaz? Tô. Chegar aqui, você tá achando que eu sou o quê? Eu tô andando na bota. Mas dá a chave primeiro. Não, dá aqui meu dinheiro. Não, dá chave primeiro. Dá meu dinheiro. Você me deu o dinheiro primeiro. Então você devolve a chave primeiro e eu te devolvo o dinheiro depois. Eu vou jogar sua chave lá na frente. Não, vai riscar tudo a chave. Então dá meu dinheiro. Então vende ela aí, então, irmão. Você tá doidão? Dá aqui meu dinheiro de volta aqui. Vai rasgar o dinheiro, é o único dinheiro que tem, cara. Você tá doido, velho. Devolve a chave, então. Ó, chave pra cá, dinheiro pra lá. Você é fora, irmão. Não, não, eu não sei se você não vai me devolver a chave. Olha, mano, ué, 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 ué. Eu vou ter que ligar pra polícia. Você vai tá roubando a minha moto. Eu vou falar aqui que você tá noiando aqui, roubando os outros aqui. Não, não tô roubando ninguém. Então você tá podendo comprar qualquer coisa aí. Ó, então vamos fazer o seguinte. Ó, você me dá a chave, você me dá a chave e eu te devolvo o dinheiro. Tá aqui essa chave aí, tio. Você tá doido, irmão. Sai fora, rapaz. Mas não precisa ficar bravo não, lá. Tô gravando uma pegadinha lá, ó. Gravando. Gravando. E a câmera... Nossa, você tá cheio de dinheiro aí, cuzão. Você tá louco, rapaz? Não, relaxa. Você tá louco? E relaxa o quê, mano? Se eu tiver um pouco mais bravo que tinha encheu de bifuda agora, irmão. Você tá doidão? Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu tô na paz, tô na moralzinha. Então, beleza, então, beleza, então. Ai, Maria, você ficou araro, hein, velho? Caramba, o cara ficou bravo. Você tá bravo? Meu Deus do céu. O cara saiu pistola, rapaziada. Pistola. Vamos pegar e vamos ficar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos deixar o like no vídeo, hein? Deixa o like. Rapaziada. Vamos tentar te... Boa tarde, moça. Boa tarde. Por que você tá um trocadinho pra me arrumar, não? Tô aqui nesse chão aqui. Você mora aqui por perto? Moro. Moro? Então, eu parei por aqui pra ver se eu comia ali numa padaria que tem ali na frente. Eu pedi fiado, eles não me venderam, sabe? E aí eu peguei e falei, ah, vou ter que pegar e pedir ajuda pra alguém, sabe? Aí eu vi tô passando aí, sei lá, se você tiver alguma moedinha, algum trocadinho pra poder me ajudar de coração mesmo. Nossa, vai me ajudar demais. Você vai me ajudar muito. Porque eu falava pra você tomar fome. É complicado. Olha, eu acho que tem alguma coisa aqui. É. Nossa, você vai me arrumar um dinheiro mesmo. Você vai comer, viu? Vai me arrumar um dinheiro mesmo. Ó. Moça. 11h25, moça. Acho que já ajuda. Dá pra comer até um lanche no Mac. Mas eu só quero comer um negocinho mesmo. Que Deus te abençoe, viu? É difícil achar uma pessoa assim de bom coração que nem você, viu? Ainda mais uma mulher bonita, linda, maravilhosa aqui nesse. Você não podia ter em toda esquina assim, me dando dinheiro. Eu ia ficar feliz todo dia. Obrigado mesmo. Deus te abençoe, viu? Amora que mate sua forte, tá bom? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado, hein? Eu vou indo pra lá. Você já tá indo embora? Já, já. Você já tá indo pra casa? Já, já tá indo. Porque eu ia falar que se você quisesse ir lá comigo comer a coxinha, como tem 11 real, a coxinha é 2,50, dá pra pagar uma pra você. Não? Eu vou lá ainda então, tá? Muito obrigado, viu? Eu vou de moto. Você tá ficando louco? Por quê? Você tá pegando minha cara? Não. Calma, moça. Não precisa ficar brava. Calma de pedir dinheiro pra mim se tá indo nessa moto aqui? É, porque na verdade eu tinha que chegar aqui de um jeito, né? Se eu viesse andando a pé, ia doer os pés pra caramba. Ah, tá de brincadeira com a minha cara, né? Não tô, é normal, entendeu? Por que você tá aqui pedindo dinheiro? É, porque eu sempre fiz isso, a vida inteira, sabe? Eu fui juntando. Ah, a vida que você fez isso, tá com uma moto dessa. É, eu já pedi. Queria eu, tá assim. É só você pedir um real pra 60 mil pessoas? Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, não tô não. É só pra comer mesmo. Tá pra comer? Eu vou comer. Ah, você tá com fome? Aham. Por que não vende a moto e compre alguma coisa pra comer, não sei? Porque vai ser muita comida. Vai dar pra comer bastante coisa. Vai dar pra comer. Vende a moto. Não, mas eu vou engordar. Pode ficar tranquila, eu não faço mal pra ninguém, entendeu? Ah, não, mas você tá aí extorquindo todo mundo na rua quando tá com uma moto dessa aqui, né? Extorquindo? Isso é extorsão, pra mim extorsão. Você tá com dinheiro, tá com uma moto dessa aqui? Ó, eu devolvi o seu dinheiro. Eu tava pra ver mesmo o que você ia me falar, entendeu? Eu peguei e falei, hoje eu vou sair de casa. Eu vou pedir um dinheiro pro povo na rua e vou falar que eu tô com essa moto só pra ver o que vai falar, mãe. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Você não tem medo de alguém te bater? Ah, então já aconteceu, viu? Já aconteceu. Já aconteceu, mas tipo assim, mas eu tô em paz, tô tranquilo. É, Deus tá comigo, entendeu? Deus me protege. Você mora aqui perto mesmo? Moro perto. Moro é muito, é muito perto ou tá meio longe? Não, umas duas quadras daqui. Umas duas quadras? Você quer uma carona, eu te levo lá, com o seu bom coração, né? Ah, não, mas eu não te conheço direito, então... A gente pode trocar o WhatsApp, de repente. Você vai confiar no mendigo? Eu não te conheço direito, pegar carona com você eu não pego, mas... Você vai confiar no mendigo? Não, mas eu, beleza, mas eu tenho que ganhar o dinheiro da coxinha. Eu tô batendo, você paga três, cinco coxinhas pra mim. Três? É, dá pra comprar uma coxinha, né? Como que você chama? E você é? Eu, Mike. Mike, prazer. Nome bonito seu, hein? Bonito igual você, né? Obrigada. Me passa o seu número, então? Eu te mando o WhatsApp na conversa. Olha o celular dele, gente. O que que tem meu celular? Ai, gente, se fosse um mendigo mesmo, eu não ia acreditar. Sabe por que é um iPhone? É uma moto, um celular bom. Ó, me fala seu número. É nove. Quer que eu anote? Deixa eu anotar aqui. Fala aqui. Nove. Nossa, eu vou falar pra você. Foi melhor do que ganhar esmola. Melhor ganhar um número do que uma esmola. Mas obrigado, Deus te abençoe mesmo. Vocês são muito... Ó, salve, tá salva. Toma cuidado com tudo brincadeira. Tá salve. Que não é todo mundo que é legal, óbvio. É, hoje em dia tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Te admiro. Te admira? Te admiro, coragem. Então, dá um abraço aqui, então. Um abraço do menino que eu sei que tô meio fedido. Mas, né? Tá bom. Mas isso aí, eu te mando uma mensagem. Então tá bom. Foi um prazer, viu? Tá bom, igual mesmo. Meu Deus do céu. Rapaz, 78. Você é toito. Meu bonitão, você vai embora. Empacado. Bom, depois desse dia turbulento aí de mendigo, tamo aqui de volta. Moleque, consegui um WhatsApp. Vocês viram que a loira lá. Gostou do mendigo. Já os outros dois não gostou muito não, tá ligado? Um deles ficou de boa, que era pegadinha, tá ligado? Parece que até, tipo, achou legal. Já o outro pistolou. Mandou enfiar a câmera naquele lugar. Pensa se o cara ficou bravo ou não. Mas, igual eu falo pra vocês, mano. Esse vídeo da série do mendigo da XJ, do mendigo da BM, do mendigo do carro, do mendigo de tudo. Sempre dá problema. Sempre tem uns cara encrenqueiro, acaba dando muito rolo, tá ligado? E por isso eu acabo dando uma segurada. Não trago esse conteúdo com força toda semana. Por quê? Porque dá muito problema. Mas, se esse vídeo aqui atingir 100 mil likes bem rápido, eu vou trazer um na próxima semana já. Então eu quero que você aí, ó, deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Porque você se inscrevendo, eu sei que você gostou desse vídeo e você quer que eu trago muito mais. Beleza? Lembrando aí, ó, pra quem não tem o boné, a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no site da Loja 021. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, ué. Fui! Tchau, tchau, tchau.